Primeira vice-presidenta aqui da Assembleia Legislativa. A deputada Nayara Rocha vai ler agora a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. A primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 28 de fevereiro de 2023. Presidência dos deputados Duarte Peixir e Antônio Carlos Arantes e da deputada Beatriz Serqueira. Às 14h06, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Beatriz Serqueira, segunda secretária, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Arnaldo, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes serão encaminhados os projetos de lei complementar, números 1 e 2 de 2023, os projetos de lei números 53, 54, 56 a 59, 61, 63, 65 a 68, 70, 73 a 76, 78, 80, 82, 84 e 85 de 2023. Os requerimentos números 23, 24, 247, 269, 318 a 320, 322 a 325, 328, 330, 333, 335 e 336 de 2023. E as comunicações dos deputados Betinho Pinto Coelho, Ulisses Gomes, Cássio Soares e Gustavo Santana, duas. Proferem discursos os deputados Marquinho Lemos e Grego da Fundação, a deputada Lohana e os deputados Leleco Pimentel, Zé Guilherme Caporezo. Nesse passo, a presidente registra a presença em plenário do ex-deputado federal Cleuber Brandão Carneiro. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando decisão anterior relativa aos projetos de lei números 45 e 241 de 2019, encaminhando o projeto de lei número 241 de 2019 às comissões de justiça, de meio ambiente e de transporte para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno e determinando a anexação do projeto de lei número 45 de 2019 ao projeto de lei 241 de 2019, por guardarem semelhança entre si. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pelo deputado Ulisses Gomes, IV, indicando a deputada Lohana e os deputados Leleco Pimentel, Lucas Lasmar e Celinho Citrocel, para vice-líderes do bloco Democracia e Luta e suspende a reunião por 40 minutos para entendimento entre as lideranças. Reaberto os trabalhos, o presidente da ciência das comunicações hoje apresentadas pelos deputados, Cássio Soares, líder do bloco Minas em Frente, Gustavo Santana, líder do bloco Avança Minas, Ulisses Gomes, líder do bloco Democracia e Luta, estes informando a sessão de vagas na composição das comissões permanentes e informando a sessão de vagas, não, indicando os membros de seus respectivos blocos para comporem as comissões permanentes. E defere cada um, por sua vez, os requerimentos 23, 24, 247 e 269 de 2023. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de março, às 14h, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Nayara Rocha. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, o deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhora presidente Reninha, no qual também cumprimento os demais deputados presentes. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui na tribuna para hoje falarmos a respeito de um tema muito importante, no qual hoje já podemos nos intitular como membro da Comissão de Segurança Pública aqui da casa, onde eu vou ter a satisfação de trabalhar com uma pessoa muito experiente, Sargento Rodrigues, e outros deputados também dessa linha, para que juntos nós possamos traçar, para que Minas Gerais possa ter, continuar tendo como referência a segurança pública, que é destaque em todo o âmbito nacional. Por que eu falo isso? Porque, quando nós analisamos os números, economicamente, hoje, Minas Gerais é um Estado muito ativo. Minas Gerais, hoje, possui desponta no ranking entre os três Estados que mais desenvolvem no país, mas isso não vem simplesmente por acaso. Isso vem justamente através de uma somatória de esforço. Somatória de esforço é essa que inclui a segurança pública. Por que isso? Porque, quando um investidor, quando um empresário, ele vai se locar, ele vai colocar a sua empresa, o seu empreendimento dentro de um Estado, com certeza ele olha a questão dos índices de segurança pública. E Minas Gerais, hoje, se tornou referência nacional por isso, justamente a respeito do trabalho que tem sido feito da Secretaria de Segurança Pública, onde, hoje, nós tivemos a grata satisfação de estarmos ali na cidade administrativa, entregando mais de 130 viaturas para a polícia civil. Uma iniciativa essa que veio de emenda parlamentar do Senado, do ex-senador Alexandre Silveira, e, juntamente, o governador de Minas, colocou esse maquinário à disposição da polícia civil. Mas eu quero aqui aproveitar, ali dentro do contexto, falar justamente a respeito de... E não adianta a gente só colocar o maquinário à disposição da segurança pública. Quando eu falo segurança pública, eu não estou falando só da polícia civil, porque, hoje, em especial, foi pela polícia civil. Mas eu falo também da polícia penal e também da polícia militar, que precisam, sim, ter representatividade, ter voz ativa aqui dentro dessa casa, como sempre teve, e eu sei que vai continuar tendo. Por que eu digo isso? Porque, hoje, a gente sabe aí da defasagem da mão de obra em todos os três segmentos públicos. Foi falado isso lá hoje de manhã. E onde nós precisamos lutar para que as vagas de concurso, elas possam ser preenchidas e realocadas nos seus devidos locais, justamente na polícia civil, onde tem uma defasagem muito grande de mão de obra, enquanto a partir da polícia penal e a polícia militar. Então, nós vamos trabalhar junto com o governo do Estado para poder trazer, através de emenda parlamentar, equipamento, viatura, estrutura para as delegacias, para os quartéis, para que os militares, para que os clubes oficiais e civis possam trabalhar. Mas, além disso, nós precisamos trabalhar junto com o governo também para que as pessoas que estão de fora, que ainda não foram contratadas, esses excedentes, eles possam ser contratados. Porque não adianta nada nós usufruirmos de suporte, mas não ter a mão de obra. Essa mão de obra precisa ser realocada, e nós vamos trabalhar sempre para isso. Eu quero aproveitar aqui, já falar a respeito de um problema, um dano de assunto, um problema recorrente que tem acontecido em Divinópolis, tem sido palco de muitos questionamentos, é a questão da Copasa lá na falta d'água. E hoje nós já estamos, às 16 horas, nós temos uma reunião com o presidente da Copasa, o Guilherme, e nós vamos cobrar dele um posicionamento, porque é uma cidade igual ao porte de Divinópolis. Ficar na situação que está sem água é inadmissível, e nós não vamos aceitar. Portanto, nós já estamos à frente disso aí. Essa reunião já estava pré-agendada há muito tempo, mas agora, com essa calamidade que chegou nessa situação, só trazendo aqui uma satisfação para toda a nossa população de Divinópolis, que nós estamos, sim, trabalhando, e trabalhando muito para que a Copasa possa prestar um serviço de qualidade para vocês. Bom, e eu vou falar agora de um tema que nós podemos dizer como é um sentimento ruim. Quem já se sentiu traído? A traição, ela fere, ela é invasiva. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso, então, presidente, ele é um traidor. Por que ele é um traidor? Porque ele traiu, justamente, a população mais pobre. Mas por que você está falando isso? Lula, você é um traidor e traiu a população mais pobre. Sabe por quê? Porque durante o seu momento de campanha, você prometeu, prometeu ser o pai dos pobres. Porém, você não é o pai dos pobres. Sabe por quê? Porque, olha aqui. Haddad anuncia aumento de 47 centavos na gasolina e de dois centavos no etanol. Quando a gente pega os números, 47% de aumento da gasolina dá quase 10% do preço que estava sendo pago no governo de Bolsonaro. Agora, eu quero perguntar para você o seguinte, Lula. Você falou que ia dar picanha para o povo. Em menos de dois meses de governo, a picanha que você dá para o povo é justamente o aumento do combustível. Aí as pessoas que estão nos acompanhando podem falar assim, mas o que tem a ver o aumento do combustível com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida. Sabe por quê? Porque aquele senhor da mercearia lá da esquina que vai fazer a entrega na sua casa, o preço final do produto dele vai ser influenciado por causa do aumento da gasolina. Então, como que você se intitula o pai dos pobres, promete na campanha que vai dar cerveja e picanha para todo mundo, depois tenha coragem de dar um aumento miserável no salário mínimo de apenas 20 reais. Eu acho que a única coisa que a pessoa vai conseguir comprar com 20 reais são três milhoios de picanha, porque a picanha vai passar onde? Agora você chega logo agora, no dia 1º de março, e aumenta o combustível em quase 10%. Justamente daquela população mais sofrida que você se intitula o pai dos pobres. Portanto, eu quero dizer para você o seguinte, você não passa de um baita de um traidor. E continuando aqui, nessa questão que o pessoal sempre gosta de falar e de criticar, foi dito aqui na reunião de ontem, que o Cleitinho não tem feito nada, tem sido um senador tiktok, não tem feito nada para Divinópolis, não tem feito nada para a região, mas deixa eu falar para vocês aqui o seguinte, quando o Cleitinho estava aqui nessa casa, o que ele mais lutava era para poder reduzir imposto. Muito contrário do que hoje o pessoal que defende o Lula está trabalhando, é para poder aumentar imposto. Então, a gente segue firme aí, pode continuar fazendo os vídeos tiktok, mas enquanto faz os vídeos tiktok, vai baixando imposto, que é isso que vai gerar impacto na população, e isso que o povo espera. Um Estado menos inchado, um Estado mais eficiente, ao contrário do que a turma sempre prega, querer exonerar e fazer com que o cidadão pague o preço final. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Eduardo Azevedo. Agora, com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Excelentíssima presidenta, companheira Leninha, boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados. Uma saudação a todos os nossos parlamentares aqui presentes e toda a população que nos acompanha pela TV Assembleia. Como tenho dito na tribuna nos últimos dias, um dos nossos papéis aqui será o de trazer a verdade, o de trazer a toda a população mineira as ações que já têm sido feitas nesses últimos 60 dias pelo governo do presidente Lula. É com alegria que, na última segunda-feira, todos nós, parlamentares do Bloco Democracia e Luta, estivemos em Brasília, cumprindo nosso trabalho extraplenário e gastando a sola de sapato para buscar recursos, para buscar programas e ações que visam melhorar a vida do povo mineiro. E estivemos com o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, onde, Paulo Teixeira, onde pudemos apresentar os problemas que foram vividos pela população brasileira, em especial pela agricultor familiar, pela agricultora familiar nos últimos anos. Um problema simples do ponto de vista de informática, mas drástico do ponto de vista da vida do cidadão, que era o problema do CAF. Graças ao presidente Lula, o nosso ministro anunciou a desburocratização do cadastro do agricultor familiar. E, mais ainda, aquele sistema lento, burocrático, que não possibilitava um agricultor familiar ter acesso ao seu direito garantido, para que, com isso, pudesse acessar os programas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, como o Pronaf, foi solucionado pelo nosso ministério e prorrogado a antiga DAP, o CAF, para todos os agricultores familiares, por mais um ano. Isso aí, companheira Leninha, traz para o nosso agricultor familiar a certeza de poder ter acesso aos créditos, aos programas, para que eles possam desenvolver a agricultura em seu município. E, mais ainda, tivemos a boa notícia também da retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, programa esse que gerou emprego e renda para mais de 15 milhões de agricultores familiares durante os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma. E que, agora, nós vimos um desmonte do Estado nos últimos anos, um desmonte da União, onde um programa que executava 580 milhões de reais por ano até 2016, tivemos a bagatela de apenas 89 mil reais sendo executado para garantir ao agricultor familiar acesso a um programa que leva a comida saudável às mesas dos brasileiros. O programa lançado agora irá contemplar em sua totalidade parcela significante dos agricultores e agricultoras de todo o Brasil, do nosso norte de Minas, de Aquitinhão e Mucuri. E, mais ainda, de forma robusta, onde o agricultor familiar poderá vender o seu alimento, o seu alimento produzido a preço de mercado local, a preço justo, que vai garantir mais independência financeira e dinheiro nos bolsos. Falando, também, das nossas agendas em Brasília, eu destaco aqui uma agenda importantíssima que nós cumprimos no Ministério do Desenvolvimento Social, onde fomos recebidos pelo ministro Welton Dias e pelo nosso grande amigo secretário nacional do SUAS, da Assistência Social, o deputado que aqui esteve por 20 anos, André Quintão. E lá nós tivemos muito boas notícias. A notícia da retomada de programas que vão garantir a permanência do homem do campo, uma melhoria na qualidade de vida do povo, do nosso semiárido, do norte de Minas, do Jequitinhão e do Mucuri e o enfrentamento à pobreza. A retomada do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional é a retomada de políticas que desenvolvam a saúde da nossa população. E, quando eu digo isso, é com alegria que eu digo que o governo federal irá aportar recursos para continuidade e afirmação do programa Leite pela Vida, programa esse que gerará mais de 10 mil empregos e rendas aos agricultores de nossa região e, mais ainda, possibilitará que mais de 80 mil crianças e pessoas vulneráveis nutricionalmente possam ter o leite sagrado em sua casa. quero aqui chamar a atenção para o governo do Estado. O IDENE, instituto ao qual eu tive a oportunidade de ter estado para o diretor por alguns anos, tem dinheiro em caixa, tem capacidade operacional de gerir esse programa para o norte de Minas, para o Jequitinhão e para o Mucuri, mas o que nós temos visto é a pouca articulação para que o programa realmente estabeleça o atendimento às famílias que mais precisam. Então, quero pedir aqui ao nobre governador para que olhe para a nossa região, olhe as condições de vulnerabilidade social que enfrentam o nosso povo e faça com que esse programa que está sendo apelidado de Leite Minas, mas que é o Leite pela Vida, possa chegar na casa das famílias que mais precisam desse bem tão precioso. Por fim, quero falar também dessa importante agenda no Ministério do Desenvolvimento Social, onde tivemos a alegria de saber que o programa das barraginhas, que o programa das cisternas, que traz inclusão social e inclusão produtiva, será retomado em breve pelo nosso governo, gerando a condição de vida melhor para o nosso povo. Estaremos aqui vigilantes, combativos e sempre solicitando para que o governo do Estado cumpra com a sua obrigação e aporte e recurso do Estado também para essa importante iniciativa que é promover o acesso à água às famílias de baixa renda na nossa região do Semiado. Com todas as boas notícias e tantas outras que nós temos para anunciar, nós vemos que, com apenas 60 dias de governo do presidente Lula, muito mais já foi feito do que nos últimos anos desde o golpe implantado da presidente Dilma. queria aqui também, empresários e deputados e deputadas, anunciar um pouco da nossa participação legislativa nessa Casa, onde, a partir de hoje, estaremos integrando várias comissões que darão sustentação ao trabalho de plenário dos novos parlamentares e trará a voz da sociedade mineira para esse parlamento. É com muita alegria que estarei participando da Comissão de Participação Popular juntamente com valorosos companheiros como o deputado Marquinhos Lemos, como o deputado Deleco, como o deputado doutor Jean, e esperamos ali fazer com que a sociedade mineira tenha vez, tenha voz, trazendo os seus anseios e as suas representações para que nós possamos trazer para esse parlamento. Na participação popular, pretendo trabalhar para garantir a voz, para garantir que a sociedade encontre a sua voz, para que ela possa estabelecer com os novos parlamentares aqui na Assembleia a defesa dos seus direitos e para que assim ela seja facilitada. Principalmente, trabalhar no acolhimento das propostas e projetos apresentados pelo nosso povo. A Comissão de Participação Popular, que tem sido fundamental na discussão da tragédia crime de Mariana, da tragédia crime de Brumadinho, tem tido um trabalho muito significativo, deputado Marquinhos Lemos, na execução de políticas orçamentárias que antes nem sequer eram olhadas pelo nosso Estado. E nós sabemos que grande parte desse trabalho vem sendo desenvolvido pelo nobre colega, juntamente com o ex-deputado Vigílio Guimarães na legislatura passada, o qual nós esperamos poder honrar, Marquinhos, com muito trabalho, com muito afínco, esse trabalho da Comissão para representar os anseios do nosso povo. Acolher os protestos, os movimentos e as propostas de todo cidadão que se sente representado pelo Parlamento será uma das nossas missões. Eu sei muito bem que, além disso, nós teremos aqui um papel de fazer a discussão da Minas Gerais que nós queremos para o futuro, ou a Minas Gerais que nós queremos para o mineiro que realmente sonha em ver uma Assembleia representativa e, portanto, representando o povo. Quero também informar a toda a população mineira, a nossa sociedade norte-mineira, do Jequichon e do Mucuri, e aos novos colegas que nós estaremos também integrando a Comissão de Minas e Energia e a Comissão de Assuntos Municipais, onde nós poderemos trazer o debate da mineração que nós queremos no Estado, da mineração sustentável defendida pelo nosso governo, do presidente Lula e por aqueles que acreditam que é possível fazer uma mineração baseada no respeito à ecologia, a respeito à natureza, mas também pensando no desenvolvimento sustentável do nosso povo e do nosso Estado. E, por fim, quero aqui também reafirmar os nossos compromissos de sermos vigilantes dos municípios para estarmos juntos na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, tratando para que os nossos deputados, nossos nobres colegas, possam passar a olhar a demanda política não meramente como eleitoreira, mas como de desenvolvimento de nossas regiões e que nós possamos tratar os assuntos que irão garantir um desenvolvimento mais justo, mais igualitário, com mais equidade para todo o Estado de Minas Gerais a partir das nossas propostas a serem apresentadas pela Comissão de Assuntos Municipais. onde lá, companheira Macaê, nós estaremos discutindo uma proposta vinda da nossa companheira prefeita Marília Campos, o nosso companheiro prefeito Danilo Veloso de São João da Ponte, para que o Estado possa permitir que os nossos municípios usem os recursos destinados à saúde para aquelas áreas afins que irão cumprir a necessidade proposta na cidade e não meramente para cumprir cota orçamentária e cota de resoluções estabelecidas para cumprir o orçamento meramente orçamentário do Estado. Então, nós iremos aqui propor um projeto de lei a ser apresentado com apoio de grande parte dos nobres deputados, onde nós queremos, doutor Jean, fazer com que a saúde realmente cumpra, de fato, aquela necessidade daquele município, uma vez que as resoluções estabelecidas pelo Estado muito têm sido utilizadas meramente para cumprir rubrica orçamentária estadual, não permitindo que um município como Contax, que tem mais de 50 milhões em caixa para ações de saúde, não possa sequer pagar uma cirurgia letiva, não possa sequer comprar um medicamento, porque o recurso está carimbado para uma rubrica orçamentária que meramente cumpre cota orçamentária do Estado. Então, nós queremos pedir o apoio dos nobres colegas desta Casa para que possamos discutir a finalidade proposta de uma ação como essa, que é o recurso da saúde ser executado dentro da rubrica orçamentária a qual o município precisa atender o povo. Nós não podemos deixar que o cidadão de bem, que o cidadão que precisa do SUS, que precisa do Estado, deixar de ser atendido porque há dinheiro em caixa, mas não há rubrica orçamentária para isso. Então, por fim, nós queremos aqui, na Comissão de Participação Popular, fazer o debate com a sociedade contra a privatização da CEMIG, contra a privatização da Copasa, a favor do saneamento básico que leve água para as comunidades rurais, que água, um bem tão precioso, não seja meramente recurso orçamentário de emenda impositiva para resolver ações paliativas, mas sim que seja incluído no orçamento do Estado como investimento em saúde. E, por fim, queremos aqui fazer esse debate daquela execução de saúde que mais tem que ser executada pelo município e não meramente uma rubrica orçamentária que o Estado deseja implantar para cumprir apenas as suas cotas. Por fim, concluo aqui, trazendo ao nosso eleitor, ao nosso cidadão, que nós estaremos, além do Parlamento, além daqui do Plenário, fazendo as discussões nas comissões de participação popular, na Comissão de Minas e Energia e de Assuntos Municipais, colaborando para que os assuntos dos mineiros e das mineiras de todas as regiões possam ser trazidos com afinco e dedicação para que os nobres deputados possam estar dialogando conosco a fim de buscarmos uma melhoria, não só do ponto de vista legislativo, mas do ponto de vista efetivo naquilo que é bom para o nosso mineiro e a nossa mineira. Obrigado. Obrigada ao deputado Ricardo Campos. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos colegas parlamentares, à sociedade que acompanha os trabalhos da Assembleia, mas eu quero dar uma boa tarde muito especial às deputadas, minhas colegas de parlamento, neste dia 1º de março, de um mês que nós celebramos o dia 8, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, e no mês que nós rememoramos, no dia 14, o assassinato da Marielle. Então, é um mês para que nós possamos nos dedicar às nossas pautas, às nossas lutas e dizer à sociedade que nós estamos aqui, mas nós queremos ser mais mulheres na política e que ninguém decida por nós, sem nós, no parlamento ou em qualquer lugar. Então, que nós possamos fazer os debates necessários, à luta contra o feminicídio, às desigualdades no mercado de trabalho e, principalmente, que nós tornemos este ambiente um ambiente livre da violência política de gênero. Nós que nos tornamos parlamentares, que estamos nesse espaço, não nos tornamos parlamentares para lidarmos com as violências que são feitas por sermos mulheres nos espaços da política. Quero cumprimentar ao deputado Eduardo e quero, de forma muito fraterna, dialogar com V. Exª, Eduardo Azevedo, sobre a suposta traição que o senhor disse do presidente Lula. Me permita lembrar que quem dolarizou a Petrobras e, portanto, os altos preços que nós pagamos nos últimos anos não foi o presidente Lula. O presidente Lula investiu na Petrobras e nós chegamos ao pré-sal. Que não fosse o último período, nós teríamos recursos extraordinários para investir em saúde e em educação. Éramos para estarmos aqui, agora, celebrando uma revolução no Sistema Único de Saúde e na educação pública se não tivessem, aí sim, nos traído e tirado o pré-sal da sua finalidade. O Lula e a presidenta Dilma colocaram o pré-sal para o povo. Governo Bolsonaro e, antes disso, o ilegítimo Temer é que desvirtuaram a função social do pré-sal. Então, se nós falarmos de traidores, quantas famílias nós conhecemos que não tinham mais dinheiro para comprar o gás de cozinha e quantas notícias de gente que queimava ao ter que fazer a sua comida de forma improvisada dentro de casa porque não conseguia mais comprar o gás de cozinha todo mês. Nós vamos nos lembrar de uma ação do Sindipetro o ano passado, a ação solidária, fazendo distribuição de gás de cozinha nas comunidades mais vulneráveis. Então, se nós formos falar de traição, não é o presidente Lula que traiu o povo. Se nós formos falar de traição, nós precisamos lembrar que a gasolina chegou a R$ 8,00. Não foi isso mesmo, deputado Betal? R$ 8,00. Não foi com o presidente Lula. Então, é importante que nós resgatemos a memória daquilo que o povo vive no seu dia a dia. E mais importante é resgatar a memória do período eleitoral de 2022 de uma desoneração, deputado Eduardo Azevedo, de uma desoneração que aconteceu no período eleitoral. Aquele vale tudo para ganhar a eleição, a desoneração feita pelo governo Bolsonaro foi só para a eleição. Então, nós podemos chamar isso de traição, de manipulação, de utilização da política pública para enganar o eleitor somente no período da eleição. Se nós não nos recordarmos do orçamento que o governo Bolsonaro enviou ao Congresso, não teria mais Bolsa Família, não teria assistência aos territórios, municípios e estados devastados pelas enchentes no último período, não teria política pública. Então, se nós quisermos discutir traição, de fato, o governo anterior, o governo Bolsonaro, traiu demais a população naquilo que lhe é mais caro, o direito a um gás de cozinha, o direito à comida. Não vou nem discutir a vacina. Vocês viram o Lula vacinando? Vocês viram a diferença entre um presidente que defende a vida e aquele que nega a ciência e, portanto, faz uma política a serviço da morte? Porque o outro fez uma política anti-vacina. Agora, nós temos um presidente que vai para a frente da TV e se vacina, incentiva o povo a se vacinar, tratando aí da vida das pessoas. Então, eu queria trazer essa consideração à vossa excelência, fazendo um bom debate aqui no parlamento. Quero, antes de debater o assunto que me trouxe à tribuna, convidar todos os colegas amanhã, quinta-feira, dia 2, na porta da rádio em Confidência, chamado pelo movimento Fica em Confidência, vai ter um ato em homenagem aos trabalhadores mais antigos da em Confidência que foram demitidos pelo governo Zema. O senhor Ricardo Parreiras, que dedicou 75 anos de trabalho à rádio, não pôde, deputado Zé Guilherme, fazer o último programa, se despedir das pessoas. Então, nós precisamos pensar um governo que não trate os seus e aqueles que dedicam à comunicação, como, lamentavelmente, o governo Zema tem tratado. Amanhã, uma e meia da tarde, dá tempo de ir lá, Betal. A gente vai lá, manifesta a nossa solidariedade contra essa arbitrariedade, o nosso reconhecimento aos profissionais da Inconfidência que foram demitidos, e a gente volta aqui para o plenário para fazer o nosso trabalho parlamentar. E o assunto que me trouxe aqui ao plenário, nesse dia 1º de março, é o posicionamento do Ministério Público de Minas Gerais, fresquinho, publicado essa semana, é uma recomendação número 1, de 2023, sobre o Parque das Águas, da nossa querida Caxambu, do nosso querido do Circuito das Águas. Aqui na Assembleia, nós fazemos a luta desde a legislatura passada contra a privatização do Parque das Águas. Mas a luta contra a privatização não é uma luta retórica, por eu ser contra as privatizações, porque, de fato, não acho que é o caminho adequado para os mineiros e as mineiras. Mas esse processo, assim como outros que o governo Zema tem incentivado e feito, são processos viciados, com inúmeras irregularidades, que foram demonstradas em audiência pública, com vários movimentos aqui na Comissão de Administração Pública, que nós demonstramos ao Ministério Público em denúncia que protocolamos em outubro de 2022, que agora, recentemente, entregamos uma nova denúncia ao Ministério Público Federal, e vamos também bater a porta do Tribunal de Contas do Estado para impedir que esse edital prevaleça, que, com tantas irregularidades, com tantos vícios e com tantos problemas, prospere. E a decisão do Ministério Público que eu trouxe para compartilhar com os colegas é exatamente uma recomendação à Codendi para que suspenda a disputa aberta presencial do edital 55 de 2023. Após uma análise da nossa denúncia, feita em 2022, em parceria com o deputado federal Rogério Corrêa, e a denúncia de várias outras entidades e movimentos que conhecem a região, que sabem da importância do Parque das Águas, um parque das águas que tem uma função turística, histórica, cultural, não só para Caxambu, mas para Cambuquira, para Lambari, para Conceição do Rio Verde, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Verde. Esses movimentos que sabem da realidade encaminharam várias denúncias ao Ministério Público Estadual. O parque é um bem público tombado pelo patrimônio histórico e artístico de Minas, e o conjunto paisagístico e arquitetônico tombado pela prefeitura. Recentemente, a Câmara Municipal de Caxambu também realizou uma audiência pública para debater essa situação absurda da privatização do Parque das Águas. E por que nós afirmamos das suas irregularidades? A ausência de estudo prévio de impacto cultural aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura. Percebam, o governo Zema leva à frente uma tentativa de privatização sem cumprir a legislação estadual. É o que a turma da educação costuma dizer que é um governo acima de todos, de tudo, porque é um governo que não preza pelo cumprimento da legislação estadual. por que há irregularidades? Não tem debate público. Eu me lembro que o governador Zema do Partido Novo, que defende o pagador de imposto, não era isso? Como que o pagador de impostos não é ouvido na definição das políticas, gente? Como que não tem debate público com conteúdo sobre os problemas, as consequências de algo que vai impactar toda uma região. Há grave risco de lesão ao meio ambiente, não apenas do Parque das Águas, mas de todo o circuito das águas. Percebam, teve um estudo da Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, a Fundep, que foi encomendado pela própria Codenge, que o estudo apresentado não foi considerado no edital. Então, o estudo da Fundação apresentou uma série de questões que precisavam ser cumpridas. O governo pegou o estudo, embolou, deve ter colocado em algum lugar, e publicou um edital desconsiderando as condicionantes que deveriam ser cumpridas para a privatização do Parque das Águas de Caxambu. Foram questões que não foram consideradas, relacionadas à questão hidrológica, caracterização das águas subterrâneas, superficiais, gestão socioambiental e sanitária. Então, considerando todo esse processo, é que o Ministério Público Estadual, analisando tudo isso, já trouxe uma deliberação. E a posição do Ministério Público Estadual é pela suspensão do edital. Eu subo a essa tribuna, primeiro, para lembrar da importância do Parque das Águas, da importância de que nós, como representantes da população mineira, possamos fazer a defesa do patrimônio dos mineiros. Porque, nesse ritmo do governo Zema, não vai sobrar nada em 2026. Não vai sobrar escola pública, não vai sobrar hospital público, não vai sobrar parques estaduais, não vai sobrar o Parque das Águas, não vai ter Semig, não vai ter Copasa. Estou esquecendo de mais alguma coisa que o governo quer privatizar? Escola, falei. Codemig, não vai ter Codemig. Metrô, ou seja, não vai ter serviço público ao Estado. É essa devolutiva que nós daremos aos nossos eleitores e eleitoras, um não Estado, uma ausência completa do Estado em algo que ele deve atuar. Aí, quando a gente enfrenta desastres, quando a gente enfrenta situações criminosas ou o que muitos vão chamar de acidentes, a gente não compreende que, naquele momento da luta, se não tivesse privatizado, se tivesse respeitado o estudo, se tivesse tido o zelo com o meio ambiente, nós não enfrentaríamos situações que nós, muitas vezes, passaremos a enfrentar. O próprio Ministério Público, na sua recomendação, vai lembrar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu expressamente que o meio ambiente ecologicamente equilibrado possui natureza de direito fundamental, o que quer dizer que essa luta de defesa do Parque das Águas é uma luta de natureza, de direito fundamental. Não é uma luta aleatória, não é uma luta superficial. Segundo o Ministério Público, também, o patrimônio cultural mereceu igualmente tutela constitucional, que impôs ao Estado o dever de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Há uma dificuldade do governo Zema compreender o que a Constituição determina e daquilo que está protegido pela Constituição como meio ambiente, como o direito à defesa e à proteção do patrimônio cultural. Então, vir aqui é compartilhar com toda a sociedade mineira desse importante posicionamento do Ministério Público, compartilhar a nossa luta em defesa do Parque das Águas, dizer das consequências desta política de privatização e fazer um apelo ao governo do Estado para que ele desista desta privatização, ouça a região, faça uma política que seja uma política compartilhada com os territórios e que valorize os patrimônios culturais que nós temos e, sobretudo, que respeite os territórios e o meio ambiente. São essas as minhas considerações, presidenta. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Agora, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Águas para a Vida. Seu celular, deputada. A nossa saudação de boa tarde a todas e todos, em especial aqui aos que se encontram fisicamente e também com a atenção voltada para a fala de colegas que muitas vezes não só dirigem sua palavra para a rede social ou para a TV, mas também em respeito ao pensamento, em respeito ao acúmulo e à sabedoria de cada um e cada uma. É por isso que o parlamento não deve ser lugar da gente vir aqui proferir adjetivos que nem dentro de casa se deve colocar para não atrair as energias ruins, deputado Betão. E ao ler a matéria que veicula a possibilidade e a atenção do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, de que irá pautar na mesa a proibição de que deputados subam no púlpito para poder não só proferir as fake news, mas desferir de modo odiento, de modo pejorativo, nomes seja ao ex-presidente seja ao atual presidente da República. Então, eu gostaria de pedir à presidenta Leninha e à presidenta que a antecedeu, que esteve no dia de ontem, que pudesse pautar com a mesa diretora da Casa este tema, porque nós evocamos aqui durante as sessões anteriores o artigo 164, que subjetivamente pode ser trabalhado pela presidência e exercício, observando ali se houve ofensa proferida pelos deputados, pelos parlamentares. Agora, veja, proferir ofensa contra partido, contra bloco partidário não é permitido, mas proferir ofensa contra aquele que foi eleito democraticamente pelo voto nas urnas pode. Então, nós pedimos a esta presidência que possa pautar junto com a mesa diretora esta observação importante de que nós usemos as nossas falas dentro daquilo que é a construção objetiva e digo que não há nada de subjetivo nessa minha fala. Estou sendo objetivamente direto quanto as ofensas as ofensas que têm sido proferidas contra os partidos de esquerda, contra o atual presidente da república e é por isso que nós sabemos que daqui a pouco vamos ser sucedidos aqui por pessoas que acham que dirigindo palavras para a sua rede vão continuar falando fake news e proferindo adjetivos que talvez se a mãe e o pai que também são responsáveis pela educação estivessem ouvindo pensassem que é raro. Então peço a esta mesa que encaminhe este tema importante porque aqui é lugar de construção de respeito por isso Beatriz quando tirou daqui a água eu disse águas para a vida parlamento para a vida e palavras para a vida não para a morte. Nesse sentido eu tomo também aqui o tempo para poder ao toque do que fez aqui também o deputado Ricardo que me antecedeu da Beatriz de trazer importantes reflexões sobre o momento político do nosso país. Ontem eu participei remotamente porque estava no plenarinho 7 da Câmara dos Deputados quando da minha fala junto também da deputada Bela e outros tantos que acompanharam primeiro o relançamento do Conselho de Segurança Alimentar Nutricional que o presidente Lula fez questão de lembrar dos nossos mineiros primeiro Betinho e também Dom Mauro Morelli Dom Mauro Morelli aqui rendendo o nosso abraço fraterno e boas energias para a recuperação de sua saúde encontra-se internado mas se Deus quiser ainda nessa semana poderá perto dos seus 90 anos ele que caminha 5 km por dia doutor Jean ele mesmo faz questão de dizer que cuida da saúde para que ele possa contribuir ainda mais e se Deus quiser Dom Mauro Morelli estará aqui conosco no dia 9 quando vamos também todos os deputados aqui fazer essa homenagem justa a CNBB pelo lançamento desta campanha da fraternidade que é ao fim e ao cabo o combate à pobreza combatendo assim a fome no nosso país e quero lembrar que ontem instalada a comissão externa pela repactuação onde os atingidos e as atingidas aqueles que não são ouvidos que sequer foram ouvidos naquele crime que a Vale cometeu e que pagou muito dinheiro ao governo Zema e que agora este mesmo desejo aconteça com essa repactuação do crime que ocorreu não em Mariana mas pela Vale pela BHP e pela Samarco no município de Ouro Preto e Mariana que atingiu as águas que atingiu a vida e bendita seja esta inclusão do estado da Bahia porque nós também vimos que o litoral sul da Bahia foi atingido fortemente pelas lamas é só buscar as imagens que nós vamos ver que tem razão quando alguém lembra que as águas do mar e a vida marítima também foi atingida naquele crime que continua sendo renovado pela Renova nesse sentido também trazer aqui que no cenário dos 60 dias de governo Lula os avanços são muitos desde o anúncio do programa de aquisição de alimento que é para nós um verdadeiro caminho para que a agricultura familiar para que a gente possa ter incluídos novamente aqueles que colocam alimento na mesa do povo brasileiro se reanimam quando o conselho de segurança alimentar nutricional sustentável serviu também para o lançamento ou para a esperança de que o Bolsa Família seja de fato um amparo para os mais pobres estavam presentes o nosso querido deputado que foi ministro do combate à fome Patruza Nanias e quem o sucedeu a Tereza Campelo mas de fato ver o conselho é tomar posse se fazer presentes sei que mais de mil pessoas ficaram do lado de fora porque não cabia de tanta gente Macaé coisa tão linda mesmo com as vidraças quebradas traço ainda da barbárie daqueles que detestam e odeiam a democracia e nos odeiam também mas assim podemos ver a casa cheia não tinha ar-condicionado porque Brasília muito seca o vento que entrava pela janela ainda era traço de que a democracia continua sendo o objetivo da nossa luta mas lembrar que há poucos dias o companheiro Ricardo e também a companheira Bela trouxeram aqui a importância do relançamento do programa Minha Casa Minha Vida e eu fiz questão de trazer para esta casa um projeto de lei que com certeza não é da minha autoria porque a palavra que trago no projeto de lei ela é dos povos Kétua ela é da Pachamama ela é um conceito que talvez nos princípios da plataforma da Alba que é a aliança bolivariana pela libertação dos povos latino-americanos já havia sido cunhada porque na produção por autogestão só pode se ver uma proposta socialista e é o que nós desejamos que o programa Minha Casa Minha Vida tenha como ênfase nessa retomada que o governo federal faz primeiro porque ali tem os princípios da solidariedade o princípio do direito social à moradia digna o princípio da inclusão socioeconômica o princípio da função social da propriedade da cidade quero remontar ao Papa Leão XIII que trouxe no final do século XIX em plena revolução industrial o conceito de função social da propriedade função social da cidade porque não há de se construir casa de pombo onde o tamanho da moradia acaba indo como um valor de lucro no bolso de algum empresário a cada metro quadrado Isabela que no Minha Casa Minha Vida é praticado nos grandes centros e também no interior tem um custo aproximado desde o insumo a mão de obra e o terreno é de mil reais a cada mil reais que significaria um metro quadrado de construção as empresas hoje lucram nesse direito social e levam consigo a dignidade de quem mora é possível pensar que uma família com cinco componentes três filhos pai e mãe ou para não trazer essa questão conservadora uma família hoje monoparental que tenha apenas uma pessoa ou as outras formas de amor você tenha em 30 metros quadrados condições de sobreviver ali fazendo o seu alimento ali você tendo condições de higiene e ali você tendo condições de dormir ou até de viver as suas mágoas ou suas alegrias posso lhes adiantar que não o tamanho da moradia ele é também fundamental para a dignidade das pessoas por isso que ao dizer que a arquitetura pública na lei 11.888 do nosso querido deputado Zezé Ribeiro arquiteto baiano que teve aqui conosco na ocupação Zezé Ribeiro e Norma Lúcia eu digo que ali há um princípio que é o princípio da autogestão na produção social da moradia o nosso projeto de lei ele tem por número hoje 195 de 2023 e ele quer lembrar ao estado de Minas que ao invés de arrecadar terras dos municípios e depois colocá-las para vender assim como quer Zema vender a Codemig vender tudo que não construiu esses terrenos são vocacionados para moradia e é neles porque não é no céu que se constrói moradia a dignidade se constrói na terra o comportamento da gente é que pode nos induzir a ir para cima ou ir para baixo acredito que muita gente que está na política e que não dedica como um serviço ao outro pode estar construindo sim um caminho de ir para baixo e eu não quero utilizar nenhum termo pejorativo porque eu mesmo aqui recrimino no sentido de como temos ouvido tantas palavras aqui que destroem ao invés de construir eu até fico pensando a pessoa deve estar tão apaixonada pelo Lula tão intimamente ligada nele com amor que não tem outra coisa para falar e aí prefere vir aqui destruir quem deu quem deu como lema para esse país a reesperança que é a da reconstrução do Brasil então acreditamos que o governo Lula vai ao recriar o Minha Casa Minha Vida o Bolsa Família e ao integrar essas políticas públicas ontem 22 ministérios Beatriz 22 ministérios estavam no relançamento do Conceia porque a integralização da pessoa e a integração da política se fazem necessárias para uma tarefa de sociedade que é de exterminar a pobreza por meio da fome a princípio mas que também requer outras tantas políticas públicas reconstruir os espaços de participação para que o sistema único de assistência social volte a vigorar que a gente tenha o CRES se a gente tenha o CRES que a gente tenha os CRAS que a gente tenha políticas públicas para poder a gente ter notícia e até o que reclamar agora reclamar do que não existe dá tempo para que as pessoas gastem tempo com as pessoas e não com as ideias então por isso eu fiz questão de trazer o nosso projeto de lei que institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão fiz questão também de incluir na lei estadual que é a lei que foi projetada durante as conferências que trata do programa da lei e do arcabouço institucional de participação que é a habitação de interesse social e logo nós estamos tratando também aqui daqueles e daquelas que não tiveram nem direito a um canto de terra porque se acham que as pessoas escolhem morar em lugares de risco como agora assistimos no estado de São Paulo ou na minha cidade ouro preto não as pessoas ali elas moram porque foi o que sobrou não lhes foi permitido o direito de acesso a terra e sem o acesso a terra não há como construir nenhuma moradia é por isso que a nossa defesa e a nossa luta também se faz necessária e é por isso presidenta que eu reafirmo aqui cada vez que subir nesse plenário as minhas palavras serão para edificar a vocês mulheres aos parlamentares ao povo e que a gente aqui debata ideias porque as pessoas elas também crescem quando as ideias são boas muito obrigado e a nossa alegria de poder servir quem quer se servir provavelmente tem um discurso diferente do nosso obrigada deputado da Eletra Pimentel com a palavra o deputado Caporizo boa tarde a todos quero fazer uma citação aqui a professor de português Cíntia Chagas que é um especialista no nosso idioma e falou o seguinte que quem fala boa tarde a todos e a todas está sendo redundante mas quem fala boa tarde a todos a todas e a todos está sendo idiota essas são as palavras dela porque conforme a gramática da língua portuguesa quando se coloca algo no plural é absorvido pelo gênero masculino isso não é machismo não isso é português é uma coisa muito importante a gente zelar por esse patrimônio nacional que é a língua portuguesa o deputado que me antecedeu não quer mais que os parlamentares tenham a possibilidade de chamar o Lula de ladrão será que se os deputados não chamarem um ladrão de ladrão ele vai deixar de roubar ou ele será descondenado ele foi condenado em três instâncias responde dez processos enquanto eu estou chamando ele de ladrão ele está no lucro porque tem gente não sou eu mas tem gente que acredita em coisa pior como por exemplo no homicídio do prefeito Celso Daniel com certeza o assassinato é algo muito mais grave então não há nada tão ruim que não posso piorar e eu tenho esperança que um dia esse caso do assassinato do prefeito Celso Daniel será finalmente esclarecido para mais uma vergonha criminosa dessa organização criminosa que está muito mais realmente para uma máfia do que para um partido político chamado de PT e eu falo isso pela quantidade de crimes que já respondeu e ainda vai responder e agora pela carreta furacão também porque a quantidade de ex-condenados que estão entrando nesse governo federal é de cair o queixo bem o falso moralismo da esquerda é sempre algo que me enoja eles dizem defender os ovos das tartarugas mas defendem o homicídio de crianças no ventre materno dizem que são contra o tabaco tabagismo causa câncer mas querem a legalização da maconha e de todas as outras drogas isso sem falar em acordos com organizações terroristas e narcotraficantes da América Latina como as Farc falam que são contra as armas de fogo mas vivem protegidos em condomínios fechados e com segurança 24 horas quando não tem escolta do BOP dizem que são contra a agressão das mulheres nossa eu também sou contra um homem não deve bater em uma mulher mas é essa mesma esquerda que defende que um homem suba em um ringue e espanque uma mulher até quebrar o crânio dela como aconteceu em 2012 com o lutador Fallon Fox por quê? porque esse homem diz que é menina então ele pode bater em uma mulher o fim do esporte feminino ideologia de gênero no esporte é o fim do esporte feminino mas as mulheres da esquerda nessa hora se esquecem em defender as mulheres dizem que querem direitos iguais mas agora defendem cotas para quem faz sexo com seu órgão escritor eu não tenho nada a ver com isso não tenho nada a ver com isso seja feliz vivendo a tua vida mas cota por causa disso é algo inaceitável é algo completamente absurdo vou aproveitar que eles falam que meu discurso é de ódio enquanto eu ainda posso falar porque do jeito que a censura está caminhando no Brasil talvez eu não consiga falar isso por muito tempo elogiam uma alta funcionária pública ou empresária solterona tudo bem seja elogiada mas elogiam ao mesmo tempo que falam que uma mãe de família ou uma dona de casa é vítima do patriarcado ou seja desvalorizam as mulheres que tem realmente a cultura do nosso povo que se dedicam aos filhos que é o que existe mais nobre que um ser humano pode fazer na vida que existe mais nobre dizem que defendem os negros mas se o negro votar no deputado caporezo ele é o que capitão do mato é negro de alma branca e daí para pior não existe postura mais racista e hipócrita do que essa então assim toda vez que eu vejo moralismo da esquerda sabe o que eu faço eu saco o meu rolo de papel higiênico porque eu sei muito bem o que vem depois vou dar uma parte aqui para o deputado Eduardo Azevedo obrigado deputado caporezo bom vamos lá hoje nós vivemos as falsas narrativas e da forma como está caminhando eu acho que da próxima vez em 2026 ao invés de colocar o meu nome para candidato deputado estadual eu vou colocar para a monge porque daqui a um tempo vai virar um mosteiro ao invés de virar um parlamento que é um local de discussão é justamente o que querem fazer querem nos calar mediante tudo aquilo que nós fazemos então vamos lá bom corrigindo a deputada Beatriz Serqueira vossa excelência você falou a respeito do pré-sal e quando a gente fala do pré-sal não tem como a gente remeter a Petrobras e você pode aí pessoal que está nos acompanhando dar um google aí e colocar qual foi o maior esquema de corrupção do Brasil operação Lava Jato justamente aonde no governo do PT então agora eu vou complementar a minha fala que eu comecei aqui hoje no plenário chamando o Uri de traidor então eu não vou chamar só de traidor traidor e corrupto porque o maior esquema de corrupção que o Brasil teve foi justamente no governo do PT quando estava à frente a Petrobras por que que tem tanta essa resistência gente em privatizar eu acho que se privatiza vai acabar com os cabis de emprego então se naquela ocasião a Petrobras já fosse privatizada nós não passaríamos essa vergonha hoje de falar que nós vamos passar para o maior esquema de corrupção bom o deputado também que nos antecedeu falou a respeito da vida a gente tem que respeitar a vida mesmo mas só que são jogos de narrativa são questões que a gente não entende porque quando você dá um google aqui também diz o seguinte governo Lula retira Brasil da declaração internacional contra aborto então quer dizer como que nós podemos ser a favor da vida mas ao mesmo tempo nós não deixarmos o nosso país participarmos de um acordo que é realmente contra o aborto então são narrativas e questões que a gente não entende então agora eu complemento e sem falar o seguinte que não foi pontuado aqui também que foi falado que durante o governo Bolsonaro a gasolina no preço do combustível teve mais caro só que não falaram que foi por causa justamente da guerra da Ucrânia então além de traidor o Lula também tem um governo corrupto porque nós falamos aí da lavajada que foi o maior esquema de corrupção obrigado deputado parabéns ao excelentíssimo só um bonito deputado nós vamos aguardar foi solicitado um meio a quatro nós vamos aguardar o encerramento da sua fala a gente vai conceder mas é um por federação tá bom por favor desculpa deputado pode seguir com o seu pronunciamento parabéns ao excelentíssimo Eduardo Azevedo deputado concordo com suas palavras muito bem lembrado a gente viu o que aconteceu na época da campanha quando o Lula falou que não iria aumentar o preço da gasolina e agora ele está aumentando está retirando e recolocando novamente todos os impostos que o Bolsonaro retirou é esse o pai dos pobres? com certeza por isso que ele está multiplicando a pobreza porque ter que assistir os funcionários da Rede Globo de televisão defendendo que o aumento do preço da gasolina não vai dificultar a vida do pobre é simplesmente inacreditável todos os alimentos básicos terão seu preço ampliado e em contrapartida o salário mínimo só aumentou 18 reais quantas picanhas vão comprar com 18 reais? é gente nem cerveja dá para comprar direito com esse valor aí e é claro o assalto aos cofres públicos da Petrobras muito bem lembrado por vossa excelência é algo que realmente serviu para agravar o preço da gasolina mas enquanto é bom lembrar o que aconteceu no ano passado enquanto a gasolina aumentava o preço no mundo inteiro países da Europa pagando mais de 10 reais do litro o governo Jair Bolsonaro conseguiu fazer da gasolina brasileira uma das mais baratas do mundo quem que vai admitir isso na esquerda? ninguém por quê? porque tudo o que eles têm são narrativas mentirosas nada além disso obrigado presidente questão de ordem presidenta eu não concluí minha fala a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente obrigado deputado Caporezo uma questão de ordem deputada Bela pronto bom eu acho que pesquisando um pouquinho sobre o sentido da palavra idiota que foi mencionado no início do discurso do Caporezo a gente vê que o idiota é alguém ignorante que ignora as transformações da cultura ignora a diversidade do nosso povo e que se aparta da vida pública eu queria dizer que a LGBTfobia que foi proferida naquele microfone além de idiotice é crime presidente então eu gostaria que a mesa diretora tomasse providências em relação a LGBTfobia e a transfobia que foram cometidos ali naquele microfone foram ditos coisas sobre a questão dos artistas travestis e transexuais foi dito coisas em relação a utilização do pronome neutro que é uma transformação cultural que não afeta a língua portuguesa afinal de contas a linguagem portuguesa é uma linguagem cultural é uma linguagem em transformação que vive com regionalismos gírias com várias formas de se operacionalizar a língua portuguesa e quem não compreende que a língua está em movimento esse sim é um idiota um que ignora as transformações culturais da língua portuguesa eu não gostaria presidenta de que essa mesa diretora admitisse em hipótese alguma LGBTfobia assim como a violência contra a mulher não pode ser proferida ali a gente vai falar vou dar umas palmadas não pode não pode cometer transfobia não pode cometer lesbofobia não pode cometer homofobia isso não é questão de opinião então eu peço por favor providências porque senão a gente vai ter que tomar providências de representação nos órgãos criminais obrigado obrigada deputada Bela a mesa está acatando as demandas com certeza a gente levar para a discussão em um momento oportuno a gente retorna com a palavra só um momento o sargento Rodrigues o deputado Betão solicitou um meia-quato dirigindo ao partido e ele tem direito também de falar agora depois a gente passa para você para a vossa excelência obrigada posso usar da tribuna presidenta pode boa tarde presidenta deputados e deputadas todos e todas todes eu não ia me inscrever hoje mas como o nosso partido o partido dos trabalhadores é o maior partido que a classe operária desse país construiu nos últimos tempos referência para vários países do mundo como foi atacado aqui por dois deputados que se intitulam bolsonaristas e eu vim aqui insistir deputado mais uma vez que nós podemos utilizar dessa tribuna nós não eles se utilizarem dessa tribuna para falar tanta mentira como falo aqui em formato de pílulas pílulas de asneiras professor Cleiton pílulas de asneiras é o melhor conceito que eu posso achar para isso que é feito aqui nesse momento procura no google o google é o que eles mesmo escrevem é o que eles mesmo escrevem que está lá não é para ver se a pessoa acha que trata uma questão de petróleo de gasolina como se fosse papel de pão padaria conta de padaria eles se esqueceram que a gasolina chegou a oito reais nesse país e que foi desonerada por causa das eleições que estava previsto até o dia 30 de dezembro deputado 30 de dezembro 31 de dezembro depois ela teria que voltar ao normal foi prorrogado e agora foi feita uma outra conta podemos indagar se essa foi a melhor conta ou não mas começou a ter uma distância inclusive entre o preço do petróleo e o preço do etanol que estava praticamente colado desconhecem que o Brasil é uma das maiores reservas de pré-sal do mundo a maior reserva de pré-sal de petróleo descoberto do mundo é a Venezuela deputada olha quantas tentativas de golpe foram feitas na Venezuela inventaram até um presidente fake para poder pôr a mão no petróleo venezuelano e tentaram colocar e botaram a mão no petróleo brasileiro no pré-sal brasileiro que ia ser utilizado para atender a educação e a saúde principalmente a partir do golpe de 2016 e consequentemente com a vitória do Verbe depois de 2018 colocaram o pré-sal foi entregue boa parte dele para empresas multinacionais petrolíferas e por que que o petróleo aumentou tanto nesse período durante o governo anterior a gasolina para pagar os dividendos dos grandes acionistas desse país os grandes acionistas que estavam botando a mão no petróleo no pré-sal brasileiro que investem na Petrobras para poder pegar os seus dividendos foi a segunda empresa petrolífera do mundo que mais pagou dividendos nesse período e nós vamos acertar essa questão do preço da gasolina então eu não posso admitir como membro da direção estadual do Partido dos Trabalhadores que deputados que não tem qualquer conteúdo qualquer profundidade nos assuntos que trazem aqui as suas pílulas de asneiras vem ofender o Partido dos Trabalhadores nós não vamos permitir isso como a maior bancada deste parlamento somos 12 parlamentares mais os nossos companheiros da federação e de outra federação que atuamos aqui como um bloco que todo dia vem aqui trazer discussões importantes ao povo mineiro discussões importantes para o povo brasileiro de problemas que afligem o Estado de Minas Gerais e a sua população isso ao parlamento é para a gente trazer esse tipo de discussão e não fake news obrigado presidente obrigado deputado Betão questão de ordem o sargento Rodrigues presidente primeira parte da questão de ordem é que ao os colegas deputados deputado e deputada ao questionar o artigo 64 invocando a questão de ordem deveria ser dada e aqui eu faço a questão de ordem em relação às duas falas o artigo 64 o seu cáptico palavra primeira diz o seguinte o inciso primeiro a um deputado por representação partidária ou bloco parlamentar para contestar a acusação dirigida então a primeira questão de ordem é que a palavra foi dada de forma para mais para dois deputados um deputado e uma deputada então eu queria deixar isso aqui a questão de ordem para que a presidente pudesse analisar até porque presidente quando invocaram aqui a questão de ordem a palavra foi dada imediatamente sem mesmo tempo hábil para que a presidência pudesse ter feito mas eu ouvi aqui presidente diversas falas e que a gente não consegue ficar aqui contido falar aqui dos combustíveis e o colega deputado Eduardo veio aqui e falou o que está escancarado na grande mídia nacional feita pelo ex-presidiário foi ele que autorizou o aumento e isso é fato agora aqui alguém vai dizer olha presidente primeira vice-presidente leva essa questão para a mesa porque o deputado que goza de imunidade material e formal conforme prevê os artigos 55 e 53 da Constituição da República que é ipsis liter aqui da Constituição do Estado não pode usar a tribuna para falar que o cidadão é ex-presidiário ele é ele ficou preso isso é fato e dizer que três ex-tesoureiros foram presos é fato que três ex-presidente de partido foram presos é fato agora a questão que eu quero trazer presidente em relação aos combustíveis ah mas do outro governo chegou a oito uma pandemia com a guerra na Ucrânia e qualquer um qualquer um cidadão não precisa ser PHD em economia não precisa conhecer da questão fiscal do país nem economia nem contabilidade sabe que uma guerra impacta decisivamente no petróleo no combustível no gás de cozinha impacta isso é fato agora quem fez a promessa falando que não iria fazer o ex-presidiário e acabou aumentando então deputado Eduardo parabéns a vossa excelência pela coerência porque vossa excelência trouxe um fato aqui que é real que é real presidente e escutei um outro colega deputado aqui falar usar de forma até poética águas para a vida me fez lembrar deputado Antônio Carlos Arantes as águas da transposição do Rio São Francisco que o nosso legítimo presidente fez depois que um partido passou 14 anos enrolando 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 o povo nordestino quem foi lá e fez a transposição das águas do Rio São Francisco águas para a vida para o nordestino que foi enganado que foi ludibriado por muito e muito e muito tempo então presidente eu queria deixar aqui que é o deputado da tribuna ele goza de imunidade material e formal ele é inviolável na sua palavra opinião e voto mesmo que alguns deputados que hoje querem provocar a mesa para censurar isso não será possível não será possível mudar o regimento interno porque lá em cima existe a construção da república e é ela que emana todos esses preceitos constitucionais e se acabar com isso presidente acaba aquilo que é de mais valioso deputado Dorgal Andrada que é opinião palavra e voto então tem deputados aqui o deputado aqui da esquerda ah não presidente tem que olhar isso aí tem que tentar censurar olha a vida inteira a essência do parlamento é a palavra é a opinião do deputado é a fala dele se tirar isso acabou acabou agora se nesse conflito nesse embate ideológico é preciso dizer que eu nunca né nunca ousarei em toda a minha vida chamar esse moço que está sentado na cadeira de presidente e presidente jamais faria isso porque não tem legitimidade eu não me sinto contemplado mas dizer que ele é ex-presidiário isso é fato alguém aqui pode dizer que ele não é ex-presidiário alguém tem coragem devia aqui dizer que ele não cumpriu 580 dias então isso é fato presidente então eu queria dizer aqui na questão de ordem que antes de levantar qualquer tipo de censura que os colegas deputados e deputadas lembrem-se lembrem-se que o parlamento né é poder e voz do cidadão mas não tem jeito de ser poder e voz do cidadão sem poder utilizar a tribuna e o deputado fazer contraponto seja ele político ideológico ou não ou levantar a questão de ordem comum a qualquer um de nós que diz respeito ao nosso trabalho a nossa vivência ao nosso embate político então fica aqui a questão de ordem porque eu não me senti contemplado com a decisão da presidência em conceder a palavra a dois deputados sendo que a inteligência do artigo 64 conforme prevê o inciso 1 e 2 pelo menos o que eu interpreto é da mesma forma obrigada sargento Rodrigues eu estou aqui com só uma questão por favor a gente vai passar para outra fase depois a gente volta à questão de ordem sargento Rodrigues eu concedi a palavra ao deputado Betão pelo artigo 164 a deputada Bela pediu uma questão de ordem então a mesa entendeu perfeitamente o que está dizendo o regimento interno por isso ao Betão foi dado o direito a palavra pelo 164 e a deputada Bela foi por uma questão de ordem tem dois pedidos de questão de ordem eu queria só de mudar de fase primeiro a deputada Beatriz solicitou e depois o Caporiz esgotado o prazo da primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres e requerimentos e indicação estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento 25 2023 do deputado Luca Lasmar solicitando o desarquivamento do projeto de lei complementar 67-2021 do deputado Sábio Souza Cruz a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno decisão da presidência a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei complementar número 67-2021 do deputado Sábio Souza Cruz determina nos termos do inciso segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei complementar número 1 2023 do deputado doutor Jean Freire por guardarem semelhança entre si com a palavra a deputada Beatriz Serqueira depois o deputado Caporese questão de ordem presidenta eu pedi pela ordem primeiro para registrar a minha discordância do deputado sargento Rodrigues ao questionar vossa excelência dizendo que vossa excelência tomou uma decisão muito rápida vossa excelência tem a competência de tomar a decisão no tempo que vossa excelência julgar necessário eu acabei de celebrar o início do mês de março da luta das mulheres e de repente um colega vem colocar em dúvida a rapidez com que vossa excelência que preside o plenário nesse momento é a nossa vice-presidenta tomou a decisão de conceder a palavra ao deputado Betão pelo artigo 64 eu acho que essas questões elas precisam ser ditas na hora porque precisam ser enfrentadas segunda questão que a gente sempre se depara aqui nesse tapete vermelho é de quão sagrado é o nosso direito de fala e é sagrado mesmo mas não é um sagrado absoluto que está acima do código penal e da constituição da república LGBTfobia transfobia assim como racismo são crimes é uma questão de opinião que pode ser dita no plenário como bem colocou na sua questão de ordem apresentada pela deputada Bela que providências sim precisam ser tomadas praticar crimes no uso da atividade parlamentar não é tolerado pela constituição federal não é tolerado pelo código penal então acho que esse é um ponto importante de quão importante é o nosso direito de fala e a nossa imunidade parlamentar mas que ela não é absoluta para que se cometam crimes em nome dela então a questão de ordem levantada pela deputada Bela precisa de uma resposta da mesa diretora e por fim um pequeno comentário com muita fraternidade tranquilidade o Lula é o nosso presidente da república consagrado nas urnas nós não precisamos que nenhum deputado do PL queira legitimá-lo faz diferença nenhuma então dizer que não legitima que não reconhece faz diferença nenhuma não faz falta nenhuma porque o Lula continua presidindo para todo o povo brasileiro conforme foi o desejo soberano do povo nas urnas em 2022 obrigada e a minha solidariedade a vossa excelência nós nunca questionamos um presidente no tempo da sua decisão que pode ser imediata que pode ser para decisão posterior o exercício da presidência cada parlamentar sabe do seu tempo da decisão e o seu tempo da decisão tem a competência e a legitimidade para tomá-la e tomá-la no caso obrigada deputada Beatriz Serqueira com a palavra o deputado Caporese obrigada deputada só um instantinho obrigada pela solidariedade não me sentia assim estou dizendo que nós estamos no exercício aqui e é importante que a decisão seja rápida mas é a decisão da presidência e a gente tem uma boa assessoria que nos orienta e é lógico que a gente está aqui para fazer o melhor pela democracia pela escuta viu Beatriz é isso estamos juntos aí obrigada a assessoria que vem nos ajudando também nessa tarefa que é nova mas a gente faz com muita responsabilidade respeito aos que aqui se posicionam e a gente vai continuar firme aqui para poder fazer esse trabalho aí da democracia do debate e também é isso a mesa não sou só eu somos um grupo nós vamos tomar as decisões é coletiva a casa não é monocrática e nós fazemos esse exercício cotidianamente com a palavra do deputado Caporezzo presidente o fundamento desse pedido aqui de ordem é o artigo 164 inciso segundo do nosso regimento bem algo extremamente grave aconteceu aqui a deputada Bela Gonçalves falou que algum deputado subiu naquela tribuna para cometer um crime isso é uma acusação séria primeiramente vamos ver o que fala a nossa constituição se é que ela ainda está valendo nesse país parece que não tem deputado tem que entender como é que funciona a constituição nacional artigo 53 os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões palavras e votos mas vamos lá se um crime foi cometido aqui eu desafio a deputada que falou em LGBTQI fobia de A a Z falar como que esse crime foi cometido qual foi o momento que eu destilei ódio às pessoas que têm uma orientação sexual diferente da minha isso não existiu o que eu falei da questão de cotas para LGBT que é um escárnio que não pode acontecer mas sabe o que que não pode acontecer mesmo é a esquerda toda vez que um parlamentar de direita pegar a palavra ele não gostou do que a gente falou nossa me ofendeu é crime você não pode falar isso cresce deixa de molecagem cresce obrigado presidente artigo 64 ele citou meu nome a deputada Bela foi citada e tem o direito de resposta com a palavra a deputada Bela Gonçalves está certo presidenta eu acho que crescer quem precisa crescer é quem percebe os reais problemas de Minas Gerais sabe problemas de acesso a água de acesso a terra problemas educacionais a gente vive num estado que tem muitos problemas e a gente está aqui se dedicando mais um plenário a ter que apontar absurdos e crimes que estão sendo cometidos por parlamentares então Caporezo cresça e vou citar o nome mesmo se quiser responder cresça quero que você responda cresça deixa de ser moleque isso é importante a segunda questão é que sim a nossa condição de expressar opiniões ideias argumentos aqui no microfone não pode ser censurada e a gente não é o grupo da censura censura é o que a gente viu no governo passado governo Bolsonaro vários atos de censura e perseguição contra trabalhadores da cultura censura é o que a gente viu o governo Zema fazer agora inclusive fizemos pedidos de informação eu deputada Leninha em relação a proibição de uma peça do palácio das artes a peça manifesta e a exoneração do diretor que estava produzindo essa peça isso é censura agora pedir para que a casa que é uma casa em que todos nós juramos defender a constituição defenda a constituição é o mínimo é básico e é a violação da constituição a LGBTfobia assim entendeu o STF o STF entendeu que por ausência de julgamento inclusive da LGBTfobia no Congresso Nacional você poderia fazer em analogia ao crime de racismo a compreensão de que a LGBTfobia é um crime e aí quando o deputado vem cá e zomba por exemplo de uma lutadora por ser uma pessoa trans chama de menininha menininha foi a palavra que ele usou ele está sim cometendo LGBTfobia ele está sim promovendo o ódio generalizado contra as pessoas LGBTs e isso é muito sério porque a gente está aqui numa televisão que é pública uma televisão que é pública gente eu falo para o povo de Minas Gerais que está nos assistindo vocês têm filhos e filhas LGBTs têm amigos familiares vizinhos vocês concordam com a violência que essa nossa população vem sofrendo diariamente vocês concordam com o estupro corretivo de mulheres concordam com o assassinato bárbaro de pessoas travestis e transexuais com requintes de crueldade a gente teve um aumento de quase 100% no número de crimes de ódio LGBTfóbicos no ano passado Jean Freire um aumento de 100% como que a gente dissocia esses crimes dos parlamentares que vêm aqui proferir uma linguagem de ódio ou do antigo presidente da república que ia às redes sociais proferir linguagens de ódio contra a população LGBTQIA+. A linguagem ela produz a violência a linguagem e as palavras além de ferir e ser uma violência em si eles legitimam ainda mais por parte de um ator público de um agente público legitimam uma violência brutal que acontece lá fora e sim vou pedir a mesa diretora que reveja o vídeo e que tome providências em relação a LGBTfobia aqui nessa casa porque se a gente não fizer isso em relação a LGBTfobia daqui a pouco várias opiniões entendeu em relação às mulheres negros e negras vão se sentir autorizados a se expressar dessa forma violenta aqui e não podem não podem obrigada só um momento o sargento Rodrigues eu pergunto se a questão de ordem é sobre o mesmo assunto porque o artigo 65 você conhece melhor do que eu fala que sobre a mesma questão de ordem o deputado poderá falar uma vez eu vou pedir a palavra pela ordem que foi concedida em luz deputada Beatriz Serqueira palavra pela ordem que vossa excelência concedeu a ela se ela pegar os ranais da casa vossa excelência vai perceber que ela pediu a palavra pela ordem a senhora concedeu ok eu estou perguntando se o assunto é o mesmo não senhora ok obrigada doutor Jean também tinha pedido uma parte é uma questão de ordem então com a palavra o sargento Rodrigues e alguém em seguida o doutor Jean presidente é realmente a gente eu ouvi aqui uma colega deputada dizer que o outro deputado cometeu o crime eu ouvi também chamar ele de moleque eu acho que se quer combater ou se quer buscar uma fala para buscar convergência também não é com acusações da forma que foi feita é que se buscará até porque entre nós aqui no plenário entre deputados e deputadas porque uma coisa é as falas que a gente dirige lá para o Planalto outras coisas são entre nós aqui deputados porque aqui entre nós aí a coisa tem outra dimensão ela tem um direcionamento mais direto então isso é importante deixar aqui registrado e o deputado com certeza ele fará isso no momento adequado questão de ordem ele certamente comunicará a vossa excelência e quando vossa excelência concede a colega deputada a palavra pelo artigo 64 fica difícil porque o deputado falou a deputada é veio é contrapôs o deputado da forma que ela contrapôs aqui não precisa nem repetir esses litros e o deputado veio aqui e foi concedido de novo então senão a gente vai ficar aqui no artigo 64 o dia inteiro quando eu falei aqui e a colega deputada Berte falou não ficamos eu também fico se é uma coisa que eu não tenho problema é pressa de ir embora se é uma coisa que eu sou apaixonado é o processo legislativo e eu faço a discussão aqui o dia inteiro a noite inteira a madrugada inteira não tem esse problema só que aí tem que saber só pesar até quanto o artigo 64 vai ser concedido para observar se o deputado respondeu ou se não respondeu se está respondido ou se não está respondido senão não fica aqui o dia inteiro respondendo o artigo 64 64 64 o tempo todo por isso presidente e quero só por ressaltar aqui presidente quando eu disse no tempo jamais mas a gente conhece eu levei muito tempo para aprender a narrativa da esquerda e levei muito tempo para perceber como que é sutil as falas a deputada Beatriz Sequeira fala olha que aí é a senhora presidente tentando dizer porque era mulher jamais eu não tenho esse problema jamais tive esse problema na minha vida e jamais terei agora a senhora está na função de presidente do parlamento e na função de parlamento nós temos o direito de questioná-la e a senhora vai dar a decisão uma vez lá da decisão está acatada e acabou mas não tem nada não adianta tentar forçar a barra eu deputada Beatriz dizendo é porque é mulher não não força a barra não comigo isso não cola não cola absurdamente não cola eu acho que o deputado e a deputada que está eleito para o parlamento está em igual condição foi eleito goza das mesmas unidades goza das mesmas prerrogativas então não tem esse negócio é porque é mulher é porque não é mulher então aí hoje não vai chegar num consenso nunca mas apenas para fazer deixar registrado a minha fala presidente para que a gente tenha um certo também a própria assessoria da mesa os nossos consultores são muito preparadíssimos para saber até quando vai ficar no 64 64 64 senão não vão acabar nunca agora se a senhora quiser eu fico aqui o dia inteiro também a noite inteira obrigado presidente pela paciência de vossa excelência obrigada queria esclarecer vossa excelência que eu concedi enquanto presidenta dessa sessão duas vezes o 64 primeiro deputado Betão o PT foi citado e a deputada Bela que também foi citada as outras questões foram questões de ordem que o regimento pela ordem que o regimento permite então pela ordem o deputado doutor Jean presidenta acho que daqui a pouco alguém pode questionar também que a gente chama de presidenta com muito orgulho presidenta eu queria aqui parabenizar todas vocês não dá para eu falar todos nesse momento mas todas e todes que estão aí em cima olha que cena e eu queria que talvez terminasse aqui treze mulheres aí em cima treze mulheres eu pedi ao fotógrafo brinquei com ele falei depois você coloca aí na autoria da foto o meu nome aí na autoria da foto parabéns isso é histórico hoje primeiro de março assessoria que lhe orientou foram mulheres que orientou vossa excelência então vocês não sabem a felicidade para mim que com muito orgulho né pauta essa questão no nosso mandato tenho assessoria temática de enfrentamento à violência contra as mulheres e sou homem sou branco e tenho assessoria temática de defesa aos quilombos da questão racial então mais do que as palavras a imagem diz tudo e essa imagem no primeiro de março essa imagem da mesa da assessoria eu gostaria que ficasse registrado não só para o estado de minas gerais para o brasil vocês de uma certa maneira foram atacadas são atacadas no dia a dia e eu no primeiro de março um mês que eu rodo esse estado muito com essas pautas vocês não sabem a felicidade a essa assessoria fantástica parabéns a vocês parabéns pela orientação à presidenta parabéns a você Bela parabéns tá a guerrida deputada tá que com muita coragem não me esqueço do da sua primeira fala ali com muita coragem chegou aqui e assumiu né a sua questão da sexualidade parabéns muitos tem covardia de tocar nesse tema né e ver vocês 13 aí agora né daqui a pouco alguém vai dizer que eu não posso dizer que tem 13 mulheres ou tinha mais um ali né mas eu fico muito feliz mesmo e é uma uma foto que eu vou guardar com muito orgulho e uma duas três quatro cinco seis mulheres do nosso bloco do nosso bloco né então eu não sei se mais alguém vai pedir pela ordem mas essa reunião pra mim é lava lava a minha alma quando depois de ouvir tanta asneira tanta como disse o deputado Betão tantas pílulas que são jogadas que são jogadas para as redes sociais a gente ver essa foto aqui essa imagem diz tudo essa imagem diz o caminho que nós devemos trilhar essa imagem diz o Brasil da esperança encontrar essa semana com a nossa ministra que você nos levou Bela da igualdade racial encontrar com o Paulo Teixeira o nosso ministro encontrar com o ministro do desenvolvimento social os assuntos institucionais e pautamos tantas questões interessantes nós desde segunda-feira estamos trabalhando nosso bloco desde segunda-feira estamos trabalhando de lá alguns participaram de maneira remota em reuniões eu e você porque acreditamos que para um Brasil melhor uma Minas Gerais melhor quem está nos ouvindo do outro lado tem que ouvir e ver imagens como essa parabéns a vocês deputadas aguerridas primeiro de março seis deputadas aí primeiro de março uma assessoria só de mulheres parabéns muito obrigado obrigada doutor Jean muito obrigada eu queria publicamente agradecer as meninas que também estão aqui comigo acho que isso tem uma simbologia muito importante pelo dia de hoje a assessoria que está aqui também acompanhando muito obrigada a mesa tem ciência de que nós precisamos discutir a violência de gênero a violência política e de fato é um assunto que a gente está disposto a encarar a discutir para que a gente possa fazer com que nós mulheres que ocupamos a política não sejamos de fato silenciadas enfim uma boa tarde a todos e todas a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 2 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levando